Alô galera, amigos da Embalada, novamente Galdino Repetiste, eu sou o Loura Amado, amigo da Embalada. Hoje nós estivemos com a mesa de arte, divulgador da cultura, Loura Defesa, o Loura Foda, o abraço e o cheiro do coração do canal, não vai mostrar mais. Diz assim, se inscreva lá, amigos da Embalada, e também tem Galdino Repetiste, eu sou o Loura Amado, canalha Embalada. E o Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, e o Peço é Paraíba e Fortaleza é Ceará. E o Paraná, em Paraná, Paraná é Curitiba, e o Peço é Paraíba e Fortaleza é Ceará. E o Peço é Paraíba e Fortaleza é Ceará. Eu sou azul no meu companheiro, pois a cor é diferente, se for no tempo é no tempo, se for no ar é no ar. E meu estilo é diferente, a gente vai a jogada, o amigo da Embalada, dentro do nosso companheiro. Se é na parada, é na parada, se é na ceia, na ceia, se é na lenha, na lenha, no joga, é no joga. E se quiser, se tem a venda, se quiser, me disse nido, e por isso a gente divide a empolada do cara. Amigo, você diz, iria, seguir, sair, 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 se quiser cair, tu caia, mas cair, eu não vou cá. Canta areia, canta a praia, canta a praia, areia, com o clima da pereira e o choro da roda. E quem eu conheço na areia, é a areia que eu conheço, casa que tem endereço, é fácil de se morar. E se quiser, me dê o peso, tudo é calhado, é feito, meu estilo é diferente, mesmo que quiser cantar. E eu sou logo, com a taquete, porreta de validade, faz amor e liberdade, deseja um dia final. Cantador de validade, o saco de verso favora, quem é com o cantebola, já sabe quem vai cantar. Minha mulher feia, essa não mora, quando a cumbita libera um rucão, a luta era pra ver a loja voar. Tem como uma gente dela, que canta, ela me espia, o cacau, o coronavírus, que é só gente trabalhar. E bicho feio, é um vampiro, e até um rucinho no ramo, e eu conheço o pirilampo, vagalume do lugar. Se eu chegar no seu canto, tem um jogador, tem bola, quem controla, se controla, faz tudo na hora. Se eu chegar na sua escola, eu tô querendo o professor, só gente que senta a dor, chora quem quiser chorar. Aonde eu vou lá, vou ter que haver um jardim, cantar, vou pagar em mim, nem nasceu, nem nascerá. Se eu comei ali no rio, porque fiz a plantação, bosta, arroz, feijão, de farinha e de jabá. Eu tô pelo meu sertão, que é louca, nem de agado, onde tem gente formado, que nasceu pra trabalhar. Meu sertão bem arrumado, e eu vou dizer que investe, gosto muito do Nordeste, meu agresse que morar. Acima eu passei na terra, e na cantoria eu tomei, eu passei na carreira, eu sei onde eu vou. Eu sou peça da barreira, você é barreira pesada, e eu cabo aqui, não há nada, pra quem tá no meu trabalho. E eu vivo entre em bolada, onde chego, mas garanto, cantando aquele desencanto, vem cantar o lugar. Eu quebrei, eu procuro e picando, salto, o brinco, o paladreio, o imediatório, no meio, o quarto, tudo te deixa o ar. Na cantoria eu passei, eu navego no oceano, cantando e fazendo o canto da embolada, papá. Alagoa e Pernambucano, Pernambuco e Alagoa, trata pra uma pessoa do mundo do ensinar. Tem cadeira, uma canoa, canoa, mulher, cadeira, eu só luta, quem tem dinheiro, essa batalha, quem lutar. Nada na mão de guerreiro, guerreiro, irmão, a espada, eu gosto de água gelada, que roubo, não vou ficar. Cantiga, veste, tu anda, tu é da veste, cantiga, vou te pustela, em barriga, tu tem folha, papamar. Se quem tiver medo, te briga, pra quebrar, enfrenta a luta, e quem não gosta da conta, não vem no meu contato. Tendo batalha, tendo luta, tendo luta, quem trabalha, Deus orgulha, quem trabalha, eu nasci pra trabalhar. Eu vejo luta de navarra, quem o sangue cai no chão, e o cabo quer valer, não, mas não tem medo de brigar. Eu não passo a decepção, e na cantoria de fogo, tem enfrentado, isso o povo do padrão é de penal. Eu tento até ficar roubo, amigo, eu me acabo, eu morro, mas não abro pra quem vem, tô embolado. Onde chego, eu acabo, os cantadores atrasados, eu sou muito preparado, me estudei para cantar. Eu nasci atualizado, e você também nasceu, saiu, a serra choveu, e na minha sobe espinada. Passou no ponto, perdeu, e eu tô perto com você, e botando pra derreter, que é assim que eu sei cantar. Eu vou botar pra derreter, eu tô com o lado da taqueira, eu sou paulo, pai e mina, mas não vou se ensinar. Tá menino, tá menino, tá menino, tá menino, meu refém de modestino, vai se acudir no mar. É azulão e galdino, é galdini azulão, com os cabobos do sertão, o pé do parasitão. Com meu pandeiro na mão, e eu tô no movimento, tem de fundo, sentimento, tem a hora de tocar. Eu sou do rima, do talento, sou do talento, da rima, sou do irmão e da prima e do primo, que graça. Eu sou do baixo pra cima e eu sou de cima pra baixo, eu nunca balancei baixo e nunca vou balançar. Todo coqueiro tem caixa, todo caixa de coqueiro, toda nota, não é dinheiro de cheque pra se passar. Eu sou coelho, sou guerreiro, sou guerreiro, sou coelho, sou jogador, sou atleta, tem muito quando eu vou jogar. Aí eu vou nessa linha reta, meu amigo também vai, quando vem o outro vai, quando fica o outro dá. Quando toma o outro cai, quando cai o outro toma, preta, não reta, não reta, não reta, não reta, não reta, não reta, não reta. Lagoa, Lagoa e Ternambuco, é a terra que tem suco, tem gente pra batalhar. Laranja que tem o suco, eu gosto da laranjada, pode ter meu camarada, e caspirinha de fumar. Eu canto de remorada, de repente pra avisar, o mundo sempre vem do nalado, quando o cara vai trabalhar. Eu também tô preparado, azul louco se prepara, que tá aqui pra chapa clara, essa tenta ser galado. A sua cantoria, rala, minha cantoria é boa, não digo palavra à toa, mas ninguém me visitar. Quem é do mar, do mijoa, da maré, da marizinha, do mundo que eu queria, darei de andar. Eu vivo, eu tenho alegria, eu te respeito pra avisar, o pernambuco tem meu instalo, pra que eu não sei o outro lugar. Você de que é danado, mas danado, eu não sei, já cheguei, já voltei, já fiquei todo lugar. Olha, onde eu cheguei, tô do lado de caminho, o cabelo, o destino que nasceu pra trabalhar. É um moço e outro filho, é um fino e outro grosso, é um velho e outro moço, e o outro chegou de lá. E ele é carne para um osso, foi de osso, para a carne de maria, me desada, e por nada tá lá. Eu quero que você desame, como eu já desamei, você cantou, eu cantei, deixei pra você cantar. Tem contato, tem leite, tem leite, é contato, tem leite, é contato, tem leite, pode morrer, dá uma vez pros outros, tem cantar. Então tem a lealdade, vou fazer um paradeiro, tá vendo meu companheiro, você tem que acreditar. Já tem que meu brasileiro, o amigo da imbolada, ele inventa toda a parada, o meu retenho fica louco. Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, o pessoal é paraíso, o Fortaleiro é Ceará. Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, o pessoal é paraíso, o Fortaleiro é Ceará. Ei galera do canal, o amigo da imbolada, Galdino Repentista e Azulão da Mata, todos caboclo montanado. Se inscreva e deixa o seu joinha.